Olá amigos do canal, aqui é Regis de Sá. Hoje a gente vai descobrir como calcular o volume da sua cisterna. Vamos dizer que você queira construir uma cisterna, tem que ser uma cisterna aqui nesse caso aqui, de hoje que a gente vai ensinar, a fazer uma cisterna e calcular o volume dela de uma cisterna retangular, certo? E é muito simples você calcular o volume dela, né? E você também pode usar para calcular o quanto de água tem em sua caixa d'água, se for uma caixa d'água assim, retangular, certo? E é muito fácil, você vai calcular o comprimento vezes a largura vezes a altura, que é bem simples e vai dar o resultado em metros cúbicos, certo? Vamos dar uma olhadinha aqui, vamos supor que essa cisterna tenha 3,5 de comprimento vezes 2,5 de largura vezes 1,5 de profundidade, vai dar um total de 13,12, arrendando 13 metros cúbicos, o resultado sempre vai dar em metros cúbicos. Então é bem simples de se fazer, para você que vai construir uma cisterna, ou está pensando em calcular quantos litros está cabendo a sua caixa d'água ou a sua cisterna que você já tenha, você faz dessa forma, muito simples, comprimento vezes a largura vezes a altura, muito simples. Então o resultado em metros cúbicos, ou seja, 13 mil metros cúbicos, ou seja, 3 mil litros de água. Ok, gente? Essa só foi uma dica para dar para vocês, para quem não sabe como calcular o volume de uma cisterna e vai fazer. No próximo vídeo eu vou ensinar como você calcular de uma cisterna que tenha base esférica, certo? Base circular, tá? Mas por enquanto é só isso aqui mesmo, tá? Grande abraço para vocês e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, gente! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho